Olá amigos, old dog! Estou aqui embaixo do carro para mostrar como é que ficou o Easy Track que eu comprei para substituir o atuador da roda-livre da TR4. Esse laranja que está aqui é um silicone que eu coloquei para proteger mais. Apesar de já ter um anelzinho de borracha, apesar de já ter um anelzinho de vedação de borracha, eu preferi colocar isso aqui para dar mais segurança. Foi super fácil a instalação. Dá uma limpeza no atuador, uma lubrificada, limpei de novo, aí coloquei o equipamento. Aí o que acontece? Esse cabo, vou tentar mostrar aqui, ele vai... Nossa! Não sei se vai dar para ver... Foi um furo que eu fiz e veio aqui atrás da caixa de roda esquerda. Eu saí lá atrás do acelerador. Vou pausar o vídeo e vou mostrar como é que ficou ali dentro. Aqui está tudo tranquilo. Graças a Deus. O sistema está funcionando. O sistema está funcionando. Ele não está acionado. Deixa eu mostrar aqui. O cardan dianteiro está rodando normal. Vou pausar o vídeo aqui. Vou mostrar para vocês ali como é que ficou. Bom, já estou aqui. Deixou ligar a lanterna, afastar o cartete e mostrar para vocês como ficou. Está complicado. Estou apertado aqui. Foi super fácil. Apesar de ter pouco espaço, acho que foi fácil para caramba. Deixa eu iluminar aqui para vocês verem. Olha como é que ficou. Uma serra copo 30 milímetros. Entendeu? Não é difícil de furar. O problema é a falta de espaço. Mas é tranquilo. Aí eu passei também um silicone para proteger mais. Lá embaixo também tem uma borracha de vedação que com certeza ajuda. Mas eu preferi colocar também esse silicone para não dar mais problema. Aí aqui a gente passa por cima da coluna de direção e aqui está ele. Ele, como eu falei para vocês, ele assim roda o cardan dianteiro. Aí dá uma puxada, travou e engatou o eixo dianteiro. Aí dá uma rodadinha para cá, solta e está liberado o sistema. Olha, super fácil a instalação. Não vi problema nenhum. E graças a Deus acabou com o problema da luz piscando no painel. Eu vou até dar uma... Vou mostrar para vocês aqui. Sistema não estacionado. Olha lá, a luz graças a Deus parou de piscar. Porque quando... Até mesmo virando o carro ela ficava piscando. Agora graças a Deus está tudo bem. E outra coisa. Eu... Deixa eu ver aqui. Já rodei os... Não sei se vai dar para ver. Os 20.000 km. Aventura 2008. Acho que eu estou no padrão. Bom, amigos. É isso aí que eu queria mostrar para vocês. Um material muito bom. Excelente qualidade. Faça a instalação. E recomendo. Vou fazer um merchan que de repente a empresa me dá um... Um apoio. Um grande abraço, amigos. Assim. Assim. Eu vou mostrar para vocês que fica super discreto. Não... Quase não aparece. Quase não. Na realidade não dá nem para perceber que tem algo atrás do... Dos pedais. No meu caso, né? É uma automática. Mas ficou muito legal. Bom. É isso aí que eu quero.